Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que é no chale de João Lúcio que funciona a Ecoteca de Odão? A casa não possui frente nem traseiras e tem quatro entradas distribuídas pelos quatro pontos cadeais. A escritaria ao norte tem a forma de um peixe a representar a água. A sub-guitarra representa o fogo. A nascente do violino representa o ar. E a poente da serpiente representa a terra. E tu, sabias da existência desta casa?